Bom dia! Vamos dançar? Hoje é o dia do nosso Arraia. Arrasta a cadeira e vamos dançar! Tira o pé do chão e vamos dançar! São João nesse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar. São João na internet, no Arraia virtual. Alavando pra rua, pra rir pra eu. No mundo eu canto e eu dançando aquilo meu. Vontade boa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada cor na sua casa. Vontade boa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada cor na sua casa. Vontade boa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada cor na sua casa. Vontade boa e a saudade criaça. Vai ter São João mais cada cor na sua casa. Oi! Atenção, matutada! Vai começar o Arraia virtual com o forró. Marcos do colégio! Os namorados usando máscaras do Brasil. Lavando as mãos! Os cumprimentos enquanto vamos! Com a proteção que é São João. Alavando pra rua, na rua, na rua, na rua. O mundo eu canto e eu dançando aquilo meu. Vontade boa e a saudade criaça. E um alí do São João pra vocês, viu? Beijo! fiz com a proteção.